Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Mancini, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itacuri. Hoje eu vou estar aqui mais uma vez para sugerir algumas atividades pedagógicas importantes para o filho de vocês para estarem fazendo em sua residência, sem precisar sair de casa. Hoje eu vou sugerir uma atividade para as crianças do Pré 1 e Pré 2, são crianças menores. É uma atividade bastante interessante, que tem como objetivo o controle da respiração, também a imaginação da criança e a criatividade dela. E aguça também a curiosidade para ela saber como que isso é feito. Vamos lá para a atividade então? Eu estou falando da atividade de bolinhas de sabão. Eu vou ensinar para vocês, ou mostrar para vocês uma sugestão de como fazer a substância. Você pode conhecer de uma maneira diferente, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar. Para isso eu vou precisar que você use um copo. Eu peguei de vidro, mas eu recomendo que você use um de plástico, se possível. Peguei de vidro para a gente poder visualizar melhor. Precisa de água, um pouco de água. Detergente, que pode ser substituído por shampoo, caso você não tenha detergente, ou sabão líquido, ou sabão em barra, que você pode estar transformando em um pouco mais pastoso. E um outro ingrediente que eu recomendo é o açúcar, um pouco de açúcar. Por quê? Porque assim a bolinha consegue ficar um pouco mais durável, para a criança poder brincar. Ela não assopra e estoura logo em seguida. Ela consegue se formar e a criança consegue brincar um pouquinho com ela. Tá bom? Agora, se separou esses ingredientes, coloca dentro do copo. Misture com cuidado, não deixe de fazer espuma, porque senão não dá para a gente formar as bolhas de sabão. Então, fez a mistura homogênea, você pode agora criar alguns artefatos para ela poder fazer as bolhas de sabão. Eu sugiro alguns exemplos. Você pode pegar a garrafa pet, essa parte aqui de cima, você destampa e corta, formando um funil. Vai ser uma ferramenta para ela poder fazer a bolha de sabão, que vai ficar nesse formato. Ok? Como vai funcionar? Ela mergulha a parte da boca da garrafa e assopra, e forma a bolha de sabão. Ou pode ser ao contrário, para a bolha de sabão ficar um pouquinho maior. Tá bom? Você pode usar isso, ou você pode fazer algo um pouco mais elaborado, que é pegar a boca da garrafa, cortar ela, fazer um furo, e isso precisa da ajuda dos pais, fazer um furo suficiente que passe um palito de churrasco. Ok? Ela vai formar um bocal. E a brincadeira é a mesma coisa. Mergulha, tira o excesso e assopra para formar a bolha. Tá bom? Você pode também fazer com a tampa da garrafa. Você corta o furo dela e junta dois recipientes para ela ter mais possibilidades de fazer a bolha. Ok? Você pode também utilizar utensílios de casa. Por exemplo, uma escumadeira, que ela tem vários buracos. Você pode mergulhar ela numa substância e pedir para ela assoprar para formar várias bolinhas. Ou também utilizar um ralador. Você usa um balde para poder encaixar o ralador e mergulha o ralador na substância e pede para ela manusear, balançando o ralador para que forme várias bolinhas, não necessariamente para que ela assopre. Muitas vezes a criança tem uma dificuldade de assoprar, então ela pode manusear o equipamento para poder criar várias bolinhas. E além dos objetivos que eu citei, o que eles vão aprender com essa atividade? Quais os desafios que a gente pode proporcionar para ele? Você pode desafiá-lo a ele criar bolhas que permaneçam mais tempo no ar, ou bolhas que formem mais distância do ponto que ele assoprou, e até onde ela pode estourar. Você pode desafiar ele qual bolha que vai mais longe, ou qual o tamanho da bolha que ele pode fazer, se é maior ou menor. E assim por diante, contar o número de bolhas que ele faz, quantas bolhas ele pode fazer uma trilha em cima de uma mesa ou do chão, quantas bolhas ele pode fazer em seguida. E se você tiver possibilidade, você também pode colocar algum corante dentro da substância para formar umas bolhas coloridas. Ele pode formar essa bolha em cima de papel que forma algum tipo de desenho. Então são várias possibilidades que você pode criar a partir desta brincadeira. É importante você estar junto para poder direcionar esses desafios, para não deixar uma coisa solta, porque senão a criança faz isso só por brincar, e tudo tem uma intencionalidade pedagógica. Bom, agora essa atividade eu vou sugerir para as crianças do primeiro ao quinto ano. Ela pode ser atendida para essa faixa etária, só vai mudar o desafio que atende a criança. Conforme ela vai ficando mais fácil, você pode dificultar um pouco o desafio. É uma atividade muito legal, porque ela trabalha a criatividade, trabalha a imaginação, ela consegue conhecer os espaços da casa melhor, e também raciocínio lógico, dependendo do desafio que você for colocar, habilidade motora, ou até coordenação motora. Então é uma atividade base para muitas outras possibilidades. O nome dessa atividade se chama caça ao tesouro, e eu vou dar um exemplo de um caça ao tesouro que você pode fazer em casa, como organizar e como criar um. Esse caça ao tesouro, você tem que determinar primeiro qual vai ser esse tesouro. Eu vou dar um exemplo, não precisa comprar nada, você pode usar o que tem em casa, pode ser um brinquedo, que ela já tenha, que vai ser uma surpresa para ela que ela vai descobrir. Eu vou fazer um exemplo de um chocolate, que a criança vai ganhar um chocolate no final. Tudo bem? Esse chocolate, você vai escrever a palavra inteira no papel, de uma forma grande, visível para a criança, que a criança seja legível, e vai cortar individualmente as letras, que é o decor da atividade. Eu vou explicar para você o que a gente vai fazer com essas letras individuais. Tá bom? Cortou, fica com você, e você vai acompanhar a criança o tempo todo, justamente para evitar acidentes. Como que a gente vai organizar a atividade? Você vai precisar de um barbante ou fita adesiva, tá? E papéis, para você poder colocar os desafios ao decorrer do percurso, tá bom? Com o barbante, você determina um ponto de partida no ambiente da sua casa. Pode ser a sala e o ponto final para ser realizado o desafio. Pode ser da sala para o quarto, da sala para o quintal, você escolhe, tá bom? O barbante, você vai, então, poder pendurar ele, que seja na altura da criança, para ela conseguir pôr a mão, ou caso não seja possível, você pega a fita adesiva e cole no chão, ok? Depois disso, tenta vendar as crianças para que seja proporcional a um desafio maior, tá bom? Para que ela consiga se direcionar pelo espaço, através do tato, ok? Feito isso, começa a brincadeira. Lembrando que ela não pode saber qual tesouro que é ainda, tá? Começa a brincadeira, ela vai seguir através do barbante até chegar na sua primeira pista. Chegou, ela vai encontrar um desenho, esse é um exemplo que eu vou dar, tá? Mas pode ser qualquer outro desafio. Ela vai encontrar um desenho. Nesse desenho, você tenta falar para ela, por exemplo, qual é a cor da coleira do gato e tampa o desenho. Peça dar um tempo para ela memorizar o desenho e falar para ela qual é a cor da coleira do gato. Ela vai ter que tentar adivinhar. Se ela acertar, você vai dar algumas letras para ela. Não precisa ser em seguida. Dá letras aleatórias que no final ela vai juntar essas letras e vai ser o prêmio dela, tá bom? Então ela vai ganhar duas letrinhas, coloca no bolso, acertou, põe a venda nos olhos, direciona a mão dela até o barbante e fique junto com ela para ela não bater a cabeça, para ela não cair, para ela conseguir seguir até a outra prova, tá bom? Chegou até a outra prova, você pode colocar outra sugestão. Esse desafio, por exemplo, eu coloquei aqui. Quais números estão faltando de 0 a 20? Eu não coloquei alguns números. Por exemplo, eu não coloquei o número 6, eu não coloquei o número 10, não coloquei o número 11. Só que isso ela vai ter que descobrir quais são e vai ter que escrever aqui embaixo. Você vai ver. Se estiver correto, ela vai passar para a próxima etapa e vai ganhar mais duas letrinhas. Se estiver errado, você pode pedir para que ela volte desde a primeira pista. Não tem problema nenhum ou devolva o papel que ela acabou ganhando, você que determina, tá bom? Passou, mais uma vez, direciona a mão dela ao barbante para ela seguir para a próxima pista. Você pode encontrar também, criar desenhos para as crianças um pouquinho menores, para que ela imite o som desse animal. Então ela pode imitar uma vaca ou de repente você quer fazer um desenho de um gatinho. Pô, não tenho o que desenhar, eu não sou muito bom de desenho. Pega algum brinquedo da criança, ela tem um gato de estimação, ou ela tem um brinquedo que parece um gatinho, parece um sapinho, pede para ela imitar esse animal, tá bom? Determina o número de vezes, ó, imita um sapo 10 vezes, aí você cumpre a prova e mais uma vez entrega o papel para ela, tá? Como é o caça ao tesouro dos sentidos, direciona ela em algum momento para explorar esses sentidos na criança. Por exemplo, se eu direcionar esse barbante até a cozinha, ela eu consigo ter várias possibilidades. Você pode separar copos ou potes do tamanho de um desse, que é potinho de papinha, né, de nenê, e você pode colocar ingredientes aqui para ela explorar. Sempre com os olhos vendados nessas atividades. Nas outras atividades ela tem que tirar a venda para poder ver qual é o desafio e poder executar, tá bom? Mas durante o percurso, olhos vendados. Aqui ela permanece com os olhos vendados e dentro você pode explorar, por exemplo, o olfato. Colocar pó de café para ela sentir o cheiro e tentar adivinhar que substância que tem aqui dentro. Ou sentir o sabor. Você pode colocar limão, algo azedo, o açúcar, o sal. Ou também para ela explorar o tato, você pode colocar grãos como feijão ou arroz para ela poder só no tato descobrir que tipo de grãos que tem aqui dentro, tá? Ou pegar algum utensílio de casa ou da sala, um controle remoto para ela através do tato descobrir que tipo de material é aquele, sem poder ver, ok? Mesma ideia. Cumpriu a atividade, está correto. Dê mais letrinhas para ela, porque é um prêmio para ela passar para a próxima etapa. Se você tiver um espaço amplo em casa, seja sala ou quintal, seria legal você também utilizar isso para ela poder fazer alguma habilidade motora, tá? Por exemplo, se ela chegar à sala, você não tem muito espaço em casa, se chegar à sala, coloca um balde, faça uma bolinha de meia com ela, ou pega uma bola que ela tem em casa, e peça para ela acertar o balde dez vezes, ou em uma determinada distância, ou peça para ela pular amarelinha, ou pular com uma perna só, enfim, você pode explorar isso ou até utilizar a atividade que eu citei anterior para o pré 1, pré 2, para ela fazer. Só para a bolinha à distância, só para tantas bolinhas, você pode misturar as atividades, ok? Cumpriu, fez certinho, ótimo, ela vai receber todas as letrinhas, e com isso, ela vai ter que formar a palavra chocolate, que é só você sabe, ela não sabe, ela vai ter que formar essa palavra, formou a palavra, ela ganha o prêmio dela, tá bom? Lembrando, não precisa ser especificamente chocolate, você pode oferecer o que você quiser para ela, não precisa necessariamente comprar, pode ser um brinquedo dela, que você escondeu, um brinquedo favorito, enfim, pode ser qualquer coisa, mas que seja algo interessante para ela se interessar pela brincadeira, tá? Essa brincadeira pode ser mudada várias vezes, você pode trocar os desafios, de repente está muito fácil o desafio para ela, não gostou, você pode colocar música, para ela adivinhar que música que é essa, dançar ao som da música, ou quem é o cantor de tal música, tem N possibilidades que você pode estar explorando, ok? Bom, essas foram as atividades de hoje, ok? Lembrando que você precisa manter a higienização, porque é uma atividade que a gente tem muito contato com as mãos, assim que acabar a brincadeira, lavem as mãos, mantenham o ambiente limpo, e não esqueçam de compartilhar o link, ok? Isso você pode partilhar com algumas pessoas que não têm muito acesso, até ensinar elas, é muito importante, e sempre estar fazendo as atividades, tá? Fique com Deus, até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti